Bora Pelo menos vai ter tumultos Será que tem uma balança aqui, se é obrigada a parar? Já? É aqui na frente já Tipo, você passa por ela, não tem nem como não passar, entendeu? Não A esquerda Esqueci que eu to com o B3 Tu vida louca É bom que essas linhas de trem aqui não fecham nunca Ah Entra 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 Tone Tone Um Nossa, quase não viram um presente. Nem do seu pai, nem do meu. O que é isso? Não, é só pra hoje. Ixi... O cara, próprio eu vou passar o dia dos pais no Rio de Janeiro, longe do meu pai. Nós estarão em Piracicaba, né? Piracicaba? Eu vou voltar domingo de noite. Ele é o de São Paulo? É. Competição da Fórmula Açaí. O que é isso? Competição da Fórmula Açaí. Tem um projeto de engenharia que eu participo. Ah... Mas vai no carro. Então tá no carro, Deus. Tem um monte de carro... Nossa, mano, tem um acidente aqui. Cara, vocês perceberam que tem gente artificial tão ficando mais burra? Tem uns acidentes muito bizarro que elas fazem também. Nada a ver. Ah, mas seu pai mora aqui em Piracicaba. Vai morar aqui em Curitiba Ah, ele que tá na... Eu que tô indo Eu que tô indo pra Piracicaba Ah, você que tá em Piracicaba? Não, eu vou pra Piracicaba amanhã Então, logicamente, não vou mais poder jogar o resto da semana Na verdade é amanhã à tarde Não, amanhã à tarde eu devo estar Devo estar em... Amanhã à tarde acho que não vai rolar Você vai pra Congonhas, Guarulhos? Não, eu vou de ônibus A gente vai de ônibus Ah, de ônibus? De ônibus é... Ah não, mas mesmo assim vai dar muita coisa, né? É o ônibus da faculdade, eu acho Vai parar Ah, me dá Cara, o Ashtarney Você nunca percebeu que o outro também é meio fraquinho Mas também vai somenteiator Mas ainda vai ficar mais complexe Eu espero que o outro também é meio fraque Não sei se em quem se fosse Você pode colocar mais umador Nós estamos aqui Vamos lá Nós vamos lá Onde está a bandeirinha com a caeta do selinho? Olha como está cheio de bandeirinha. Só a sua que está cheio de bandeirinha. Gente, eu não estou olhando para a tela. Se eu bater me desculpe. Ok, isso é um alarme. Continua com a direita. Voltei a olhar. Nossa cara, esse canhão vira difícil. Gil, cadê você? O seu coelho, né? Não vi uma mãe chamando nem nada. Eu acho que é muito Gil. Gil, o que é isso aqui no cartão de crédito? Gil. Gil, você compra em São Paulo. Gil, seu capitão Gil. Não foi? Ai cara. Gil do céu. Essa loja aqui em São Paulo. O que que o Gil trabalha? O Gil acho que é logística, né? É pra dar bolsa, né? É pra dar bolsa, né? Cara, isso aí é bem fácil. Logística. A oi. A oi. A oi. Oi, estamos usando de você. É. Não quero nem saber a logística. Que logística que esse carro trabalha? Por que? Não sei, Gil. Depende. Se trabalha, o que? Numa transportadora, numa empresa. Mercado livre. Ai puta, por isso que vem tudo errado em meus lavagens. É sério, Gil? O que? Você trabalha no mercado livre? Sim. Ah, que legal. Sabia não. O Maurício vem tudo errado pra cá, caralho. Vai seguir o Gil. É o Gil que prepara o Gil comendo. É, o Gil que prepara o Gil comendo. Eu e o Gil foi lá. Eu vou te mandar uns consolo pra Gil Felipe. O que é isso? Usado aí. Esse dia eu peguei um, que puta que pariu. O que que era aquilo? Mas, o que que você faz lá Gil? É, eu passei tudo pouco. Não. Dirige caminhão, dirige avião, essas coisas? Não, não cheguei nessa parcha ainda. Gol do Santos. Ei, Laia. Sério? Segura, 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 segura. Segura, 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 segura. Eu tô segurando aqui, pô. É o caminhozinho. Parece que ele abrigou. Não é perigoso, motorista? É, Gil. Tenta aí, Gil. É caso. Desculpa, eu tô acostumado com o Gil fazer uma cagada. É, só é o mercado de cagada, né? Só é o mercado de cagada, né? Só é o mercado de cagada. Tá muito bem aí, Gil. É, nas coisas do mercado livre? Não. Pegar bem de boa. Parece que você ficou assustado hoje. Nossa, tá bem rápido. Ficou assustado. Eu tive que comprar uma barraca pra ir lá pra Sorocaba em dois dias. Dois dias. Tem também o CMD, que é no mesmo dia. É, que vale o que o senhor comprei e chegou no mesmo dia. Digo, se você compra até 10 da manhã, chega no mesmo dia. É, nossa. Quais o senhor já comprei e chegou no mesmo dia? Heave right. And then exit right. O chaporro vai entregar aqui em casa é o Gil. Exit right. O cara de humilde, né? O cara de humilde, né? O cara de humilde, né? De levar uma bomba aí pra gente. O que é isso? Vamos embora. Uma bomba cadeira. O cara é violento, né? Tá vendo? Heave left. And then turn left. Tá vendo? Cabal. Cabão. Já não basta as bombas que você me manda aqui no Brasil. Mano, o Williamzinho, assim ó. Alá, que babu. Que amor. Nossa, essa empresa aqui é diferente de para mim. É renda de energia. É? Ó. Será? É. 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 A esquerda A esquerda A esquerda Eu vou sair Até a volta Vai que eu apareça amanhã Tchau Falou Falou